E aí, minha gente? Cheguei! Viu toda trabalhada na gringa? Minha gente, como vocês viram aí no título, o vídeo de hoje é eu tentando reproduzir a maquiagem de uma gringa que eu vi lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, eu vou deixar o arroba aqui na tela pra você ir correndo. Dá uma pausa nesse vídeo. Dá uma pausa aí, vai! Eu vou te esperar, vai! Vai! Beleza! Tô esperando o Twitter lá me seguir lá no Instagram. Como é que a gente vai aumentar esse erro se tu não me segue no Instagram? Precisa me seguir no Instagram, minha gente! Então, eu tava lá no Instagram, né? Olhando as publicações, como se não tivesse boletos pra pagar. Enfim, aí eu encontrei uma publicação lá no Instagram da Anastasia Beverly Hills. E tenho um olho, minha filha, belíssimo, que é essa maquiagem aí, que eu vou tentar reproduzir hoje. Assim, eu não sei se isso vai funcionar mesmo, sabe por quê? Porque as cores que eu tenho aqui não é igual a cor da foto. Mas vamos tentar, né, minha gente? Vamos tentar que a vida, ela é feita disso, de várias tentativas e aprendizado. Olha como ela tá filósofa! Então, minha gente, primeiro de tudo, vamos prender este cabelo com pasta e máscara prontinho! Olha, minha gente, vê só. Eu vou começar corrigindo as minhas sobrancelhas sem nenhum segredo. Tô usando... Quebrou! Não quebrou, mas descolou. Não tem fim de que nada aconteceu, né? Primeiro de tudo, né, como eu tava dizendo antes de acontecer aquele acidente, vamos iniciar corrigindo as sobrancelhas. Não tem segredo. Agora eu tô com esse dúo aqui. Isso aqui é um dúo de sombras normal, mas aí eu faço corrigir as sobrancelhas. E eu vou usar um espelho aqui, né, porque... O espelho que eu tô olhando, se tá gravando, tá um pouco longe. Mas vamos lá. Pronto, minha gente. Depois das sobrancelhas corrigidas, eu venho com essa paletinha aqui de corretivos, né, da Ruby Rose. E aí eu vou pegar esses tons aqui de cima, que são os tons mais claros, né? Não importa se é tão claro, porque eu quero deixar que fique bem branco mesmo. Porque o tom da maquiagem, ele é bem vivo. E como a maquiagem que eu tenho, ela não é tão viva, o corretivo claro, ele ajuda a pigmentar. Eu pego um corretivo já antigo que eu tenho, né, só pra aproveitar o pincel. E aí eu pego aqui, ó. Olha como é branco. Aí de primeira... Meu Deus, muito branco. Aí de primeira eu vou dar atenção mais pra parte de baixo, né? Aí quando o pincelzinho ficar sujo assim, aí eu vou na parte de cima. Aí eu pego um pincelzinho assim, ó, de base. E dou uma esfumada, né? Do outro lado, vamos fazer... Fechar o olhinho, tipo máscara. As máscara que eu faço no Instagram, vou fazer aqui no YouTube também. Fechar o olhinho, quando tirou, tá pronto. Entender esse lance de máscara? Pronto, minha gente. E vocês estão vendo aí que na parte de cima, ele é um roxinho, né? Um degradê de um roxinho. E aí, como eu não tenho essa cor em sombra, eu tenho esse batom aqui da Ruby Rose, que é bem difícil de usar. Mas aí, então, eu vou pegar esse batom aqui, a parte líquida dele, ó. E vou fazer esse degradê. Vamos ver, né? Se vai dar certo. Um bagulho nervosa. O que vocês acham? Vai dar certo ou não? Comentem aí. Fazer logo dos dois lados. E agora eu vou correr pra esfumar, porque esse é batom, né, minha gente? Então a gente tem que fazer logo, porque senão vai ficar logo duro. Um pincelzinho assim de esfumar, ó. E vão passando como se estivesse passando sombra. Com a mão bem leve, tentando fazer uma esfumada assim na parte de cima. Depois disso, eu vi que é tipo um azulzinho. Aí eu vou pegar essa paleta aqui. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui, ó, mais chanfrado. E vou pegar o azul. E aí, eu vou botar nessa parte aqui assim, ó. Como se fosse descendo. Pra ficar mais escurinho. Eita! Eu acho que é isso, hein? Minha gente, olha aí como tá. É isso. Menina, eu acho que é. Eu tô muito gringa. Aí agora, minha gente, observe aí a foto. Tá bem certinho esse amarelo dela, né? Tipo assim, corte na pálpebra pra deixar bem certinho. E depois, vim com o amarelo por cima, entendeu? Eu vou botar com o corretivo. Esse branquinho aqui. E vou fazer um desenho da pálpebra no meu olho. Aí, aqui no final, ela puxa assim, né? Ela faz assim. No final, ela dá um puxinho aqui, ó. Pra ficar bem certinho. E agora, eu vou vim com o amarelo, né? Esse amarelo aqui, eu vou usar. Vou pegar ele um pouquinho. E vou colocar nessa parte que eu passei o corretivo. Nem aparece tanto aí, poxa. Eu peguei uma esponjinha. Essa aqui é mais fácil pra pigmentar. Ah, eu vou ficar muito triste se não pegar esse amarelo. Vou fazer assim, ó. Pega, pega. Eu vou pegar uma bruma fixadora. Vou molhar essa esponjinha, né? De sombra. Ó, ficou bem molhada. E aí, eu vou pegar agora o blush. E passar pra ver se vai. O blush deu um pouquinho certo, ó. Vocês estão vendo aí? Eu vou ver se eu consigo colocar esse blush aqui, que é alaranjado. E depois, colocar o amarelo por cima. Eu vou vim com o dedo pra colocar o amarelo. Com o dedo. Estragando. O ó, minha gente, o ó, de um dessas maquiagens que é essas gregatilhas, hein? Que fica perfeito. Menino, tô conseguindo não fazer aqui, não. Vou tentar fazer o outro olho e volto aqui pra vocês. Cara, esse vídeo aqui é muita expectativa realidade, tá ligado? Tá ligado que a gente tá fazendo uma coisa boa na vida da gente e não dá certo se inspirando de outra pessoa? É, essa é a maquiagem de hoje, minha gente. Tá vendo? Vamos fazer um delineado. Observe aí na foto, que ela não tá delineada de gatinho, né? Eu vejo, eu enxergo um delineado entre os cílios, que vai ser o que eu vou fazer. Mesmo se não tivesse, eu acho que eu faria isso. Porque assim, eu acho muito estranho colocar cílios postiços sem um delineado embaixo. Eu acho que foi um negócio meio falso, entende-se? Eu acho que tá bom. Agora, eu vou passar o amarelo na parte de baixo, mas assim, não vai pegar, né? Eu já sei, porque pra esse daqui de cima ficar amarelo, já foi todo um sacrifício, né? Porque a gente, olha, quis pegar de primeira. Aqui, quis pegar de primeira. Quando a gente fez a parte de cima, eu não quis pegar. Pronto. Eu acho que é isso. Já deu. Não pegar mais nada, não. Vou passar um rímel na parte de baixo. E também vou passar no de cima. Porque já fica pronto, preparado pra receber os cílios postiços. Os parapele, né? Antes de todo o reboque, eu vou passar um... Menina... Parece um pelo. Meu Deus, essa é da passada. Antes de passar a base, eu tô passando o primer pra tampar todos os poros. Depois disso, eu vou vir com a base da Dalla. Ela é um tonzinho, assim, mais claro do que o tom da minha pele. Mas eu vou usar ela, porque eu acho que ela tem uma cobertura muito top. E eu quero que fique, assim, bem reboco. Então, vai ser essa aqui. Porque as peles das gringas não têm manchas. Não têm espinhas. Por isso que não somos gringas, né? Porque a pele da gente tem tudo isso aí. Minha gente, o que é? O que é isso, hein? Ó, eu vou pegar esse corretivo aqui da... Max Love que eu tenho. Ele é escurinho. Pra dar uma misturada na cor, né? Porque senão, já eu vou ficar parecendo um fantasma. E vou botar com o pincel. Dá uma máscara real. Vou passar um pauzinho aqui pra ver se resolve isso, né? Vou fazer um contorno agora pra ver se devolve, né? As formas desse rosto. Aqui embaixo. Aqui em cima, assim, na testa. No nariz. Venho com o blush. Aqui no nariz, na testa, no queixo. Aí assim, minha gente. Eu achei que a parte de baixo, ela tá bem apagadinha. Então eu vou vir com aquele azul, né? Que eu tinha passado. Pra fazer aquele degradê, né? Da transição do rosto pra amarelo. Eu vou passar aqui embaixo também. E vou pegar o pincelzinho sujo de roxo e vou passar aqui em cima desse azul. Agora, minha gente, eu vou colocar os cílios postiços. É essa marca aqui, New Show. Eu vou usar pela primeira vez hoje. Vou colocar a cola dos cílios. Enquanto o cílios tá secando, minha gente, eu vou passar esse iluminador aqui, ó. Que é da Rubioso também. Vou passar aquele velho esquema, né? Ponto... Se iluminador feio, pô. Cigarro. Pontinha do nariz. Pra combinar, né? Com maquiagem. Que ele é meio que um furtador. Pontinha do nariz. Aí eu faço assim, ó. E subo. Aqui na bochecha. Três pontinhas. Espalha. No queixo, que agora eu tô assim. Aqui na testa. Aqui no cantinho do olho. No cantinho do olho é o lugar que não pode faltar, né? Passo o batom. O mesmo que eu fiz a sombra roxa, né? Vou passar aqui em cima. No arco do cupido. Vou colocar o estílio de postiço e volto aqui pra vocês, beleza? Voltei, minha gente. E o resultado foi esse. Me enxerga mais de perto. Esse tentei e não consegui fazer a maquiagem da gringa. Chega isso aí. Então, minha gente. Esse daqui foi o resultado do vídeo. Assim, não deu certo, minha gente. Deu ruim. Deu ruim. E, tipo, como eu disse no início do vídeo, foi eu tentando fazer a maquiagem da gringa. E o esperado seria ou dava certo ou não dava certo. E o resultado foi esse, né, minha gente? E não deu certo. Não sei se pelos materiais que eu tenho, não sei se pelos cílios que não quer colar, que não é cheinho. Não sei. Não sei, minha gente. Não tá aprovada essa maquiagem. Deu ruim. E é isso, minha gente. O importante é que a gente se divertiu aqui, né? Então, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece disso. Se inscrever no meu canal, se tu é novato. Curtir o vídeo. Compartilhar com todo mundo. Um beijo. E até o próximo vídeo. Mua!